O Robson Rinaldi é encarregado de transportes aqui da Usina Melhoramentos de Jussara. Robson, conta pra nós qual a avaliação que você faz do Axel 3344 no transporte da cana? É onde a gente encontrava grandes dificuldades nas rampas que a gente tinha devido a essa grande densidade de carga que é trabalhada nessa situação canavieira. Nesse equipamento temos grande eficiência, os motoristas estão gostando na parte ergonômica, que teve uma melhoria em questão de amortecimento desse caminhão, que era um caminhão que a gente sentia com bastante impacto na gabine, no banco do motorista. Hoje tem um ganho muito bom nessa questão ergonômica. Na questão de CMT ali no caminhão, o peso que a gente trabalha, as rampas que a gente tem, a gente viu o caminhão rompendo muito bem, parte de economia já teve ali um ganho nessa questão também econômica de diesel.